Então, essa é a situação que a gente enfrenta, que é muito complicado de reverter. Aqui, bom, é só a região de ocorrência. A gente tem quatro núcleos florestais que estão espalhados aí nessa região de ocorrência. São 30 pessoas só no campo procurando a madeira. Então, a madeira chega na fábrica, ela é picada, tem o óleo essencial que está ali, depois tem o refino que vira o produto final, que é esse alfa-bisabolol que está ali embaixo. Aqui tem um pouco a ideia da dimensão do mercado, para vocês terem ideia, são 110 toneladas por ano que é consumido no mundo, isso é um número difícil de levantar, mas a gente, ao longo do tempo, conseguiu compor esse número. 110 toneladas de óleo de bisabolol por ano quer dizer mais ou menos 180 de óleo bruto. Aí, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver a quantidade de madeira que isso significa. E essa madeira toda, esse óleo todo, sai do país sem que a gente se dê conta. Porque, na verdade, é um produto que movimenta, é um dos produtos florestais que movimenta cifras e volumes mais impressionantes. É mais do que, enfim, os mais conhecidos aí, Copaíba, enfim, milhões de vezes maior do que pau, rosa, coisas que as pessoas têm mais na cabeça. E é uma riqueza que sai daqui e a gente não tem um cadastro, nesses comércios que tratam especificamente disso, quer dizer, é uma coisa que está saindo e vem diminuindo o estoque dessa madeira por aí, sem que a gente se dê conta, sem que consiga fazer uma reversão desse quadro. A gente, eu já estou acabando o meu tempo aqui, eu, enfim, agora o que a gente está fazendo, a gente fez durante um tempo, só para vocês terem ideia, como é 1% só o rendimento, a gente tentou fazer uma coisa com o resíduo, os tais 99%. A gente queima uma parte para gerar vapor, a outra parte a gente fez briquete durante um tempo. Tinha um problema técnico aí de ponto de umidade para fazer o briquete, que a gente passa vapor pela madeira, ela fica muito úmida, o briquete precisa de madeira mais seca, isso foi uma restrição para a continuidade disso. Aqui é o que a gente tem feito, a gente tem desenvolvido produtos novos para a Natura, em função, a gente faz o scale-up industrial de processos que eles desenvolvem em bancada. Então, são coleções que vão ser lançadas daqui a alguns anos, eles desenvolvem lá na bancada deles e a gente faz a escala industrial disso e checa os rendimentos e, enfim, valida o produto para ser, então, disponibilizado internamente para a Natura para ela determinar os volumes de consumo. Esse aqui é o que a gente aposta, a gente quer sair desse mercado da candeia, a gente achou que nesse tempo ele poderia, de alguma forma, amadurecer para valer a pena, mas a gente agora aposta em outros ativos e deixar a candeia como uma coisa muito residual só para o mercado nicho, de fato, que valorize esse esforço aí. Equipamentos da fábrica, esse é o extrator que a gente usa para esses novos produtos. Aqui é um pipeline de novos ativos que a gente tem previsão de desenvolver, inclusive com a folha de candeia, que é uma coisa que seria um ativo paralelo, que ao longo do crescimento dos candeiais que a gente planta, a gente teria como fazer o aproveitamento econômico disso antes do ponto do corte de madeira. Aqui, enfim, são números difíceis de a gente entrar nesse detalhe aqui. Previsão para daqui a dois anos, a partir desses ativos, de um faturamento que vai atingir, enfim, uma coisa em torno de 5 milhões, depois pula para 12 milhões, 18 milhões que está aí de faturamento. Isso é em função dos novos ativos. O Zavoló já cai aqui bastante em quantidade e importância para a gente, mas ainda fica uma dependência muito grande em relação às demandas da Natura. A gente precisa de investimento para fazer essa transformação. Aí os sócios atuais não querem mais investir, já estão saturados do risco que eles correram esse tempo todo. Foi muito dinheiro colocado para fazer esse negócio andar nessa oscilação de produção que a gente tem. Então a gente precisa agora captar dinheiro para poder dar esse salto aí e partir para esses outros ativos. Eu acho que é isso. Eu queria só mencionar a questão que a gente, enfim, eu falo isso às vezes nos lugares que eu vou. Eu não sei se todo mundo sabe por que a gente chama brasileiro, né? Que nenhum signo, as pessoas que são chamadas em geral, a terminação de nacionalidade é americano, italiano, não tem nenhuma outra que termine em eiro. A gente chama brasileiro porque a gente explorava o pau-brasil, né? Quer dizer, os primeiros brasileiros existiram antes de existir um país, né? Era uma função, uma atividade, né? E a gente conseguiu, na época do machado, acabar com essa árvore que deu o nome para o nosso país, né? E hoje a gente faz a mesma coisa com uma série de outras árvores e oportunidades que a gente tem na floresta. Então, de fato, eu acho que a gente não está indo contra a nossa herança, né? A gente, de fato, sempre fez isso desde o começo. E eu não vejo, enfim, ainda alguma chance disso mudar num horizonte muito curto. Acho que a gente não está atento para as oportunidades da floresta e a gente continua, enfim, numa discussão muito tosca ainda, só, enfim, para evitar desmatamento, para evitar colocar uma outra atividade no lugar. Mas ainda a gente não abriu o olho para, de fato, para as oportunidades da floresta. Isso não é só a Amazônia, é a floresta, é Caatinga, Cerrado, qualquer outro ambiente que tem uma série de produtos interessantes aí para ser explorados. Enfim, acho que a nossa saga aí de brasileiro ainda tem tempo para mudar. Obrigado.